Gente, eu comprei uma edição exclusiva do Forza Horizon, tá? Eu não tenho nem o Xbox Series S, Series X, né? E nem o Xbox One, eu não tenho. Porém, eu vi um preço bem legal e acabei comprando por conta do boné, tá, gente? Inacreditável, mas eu comprei por conta do boné. Tá aqui a caixa, tá, galera? Eu comprei essa versão aqui por R$65,00. Achei o valor bem legal, visto que em outras lojas aí tá mais de R$100,00. Mas se ainda tiver disponível, eu vou estar colocando o link na descrição, tá, galera? Chegou bem rápido, chegou em uns três dias, mais ou menos. Se ainda tiver, eu vou estar colocando o link na descrição, então dê uma olhada na descrição. Qualquer coisa, pode me chamar lá no Instagram, que eu respondo e tiro qualquer dúvida. Vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Essa daqui é a caixinha, né? Aqui dentro vem o jogo e o boné. Vou estar tirando aqui pra vocês darem uma olhada. Tem vários vídeos aí na internet, mas eu resolvi fazer. Olha aqui, ó. Estamos com o jogo e o boné aqui dentro. O jogo aqui, ó. Lacradinho, né? Forza Horizon 5. Bem bacana. Jogaço, tá, gente? Pra quem ainda não jogou, dá uma jogada aí. Muito legal. Tem como jogar no Game Pass lá via nuvem. Muito bacana. Aqui tá nosso boné, galera. Olha aí nosso bonézinho. Todo bordado aqui, ó. Com símbolo escrito Forza Horizon, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Pra ver como é que fica. Não é um boné top, né? Não é um boné top aí que você consiga comprar com R$100, R$70, não. Mas é um bonézinho bem bacana. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Olha aí, ó. Tá vendo? Na câmera. Ó. Bonézinho bem legal. Olha como é aqui atrás, ó. Né? É de ferro aqui. Você pode ajustar. O ruim é que não tem como colocar isso aqui pra dentro, né? Isso aqui que eu acho que ficou devendo, poderia colocar pra dentro, né? Pra... Não temos nenhuma etiqueta também na parte de dentro. Não temos nada aí. Né? Nenhum. Pra falar que é original ou qualquer coisa assim. Mas não tem, tá, gente? Não tem. Tá aí, galera. Bonézinho. Isso aqui custou R$65, né? Essa versão do Xbox. Desse jogo, né? Forza Horizon. Custou R$65, veio com o boné e o jogo, tá bom? Se tiver ainda na promoção, vou estar colocando o link na descrição. Esse foi um vídeo pequeno só pra mostrar pra vocês essa edição exclusiva que vem com o boné. Beleza, galera? Felizão com o bonézinho aí. Muito bacana. Vamos sair pra tudo que é alugar com esse boné aqui, ó. Muito show. Valeu, galera. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Valeu!